Eu não sei o que é, o que é, o que é? Malena, vai para casa. Decidiram me matar em uma noite sem dúvida. Depois, o Silêncio fecha essa trilogia. Ele fala sobre uma questão que eu acho que é muito, muito importante ser discutida, que é a questão do pós-colonialismo, e como é que o nosso Brasil, como é que o nosso mundo, na verdade, ainda não superou essa terrível fase colonial, de como é que isso se estende. A história de um homem no homenagem ao Rod Roman, que, no ano 93, acabou matando a sua dona, seus filhos, seus pais, seus gols, e, depois, vai tentar suicidar-se sem conseguir-ho. Uma história que, como diz o próprio Carver, se l'havia expulso ao seu editor, provavelmente ele teria reforçado, ou ele teria dito, e, então, ele teria dado um parede de voltas mais, porque isso não existia fantástico. E, então, é uma história real. Eu estou muito feliz de voltar ao Festival da Temporada Alta. É uma noite especial dedicada ao repertório da República da Weimar. As músicas de cabareta, o cabaret, a instabilidade e a loucura dos anos, serão observadas com música e palavras. A caridade é uma mulher que, enquanto nunca está preñada, sempre tem suas ubres colmadas de leite. Existe para sustentar aqueles hambrientos da terra, a que um dia alguém deixou de amamantar. Os excluidos. Nestas e Legenda por Sônia Ruberti